Jornal da Onda Olá, bom dia pra você, segunda-feira, vinte e dois de fevereiro, o Jornal da Onda está no ar. Em Pui, a temperatura é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte da Onda Oeste FM, ouvinte do Jornal da Onda, bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar, olá, ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming e imagem pelo nosso aplicativo, pelo site Onda Oeste FM ponto com ponto BR, em podcast. Pelo nosso Spotify, siga-nos, ouça e veja o Jornal da Onda também em imagens. Pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, Onda Oeste FM é oficial e agora os destaques para esta edição. Boa notícia, pela terceira semana seguida, número de recuperados da covid é maior que positivados em Piuí. Microrregião de Piuí segue na onda vermelha. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, situação da covid avança, prefeito impõe restrições. Parada Quara, sessenta horas de lockdown para conter a covid. Santa Casa de Piuí alerta para fake news, abre aspas, não recebemos nada por mortes de covid, fecha aspas. Servidores da Câmara e da Prefeitura de Piuí tem reajuste de quatro vírgula cinquenta e dois por cento. Prorrogado o pagamento das taxas de alvará e fiscalização em Piuí. Avião monomotor cai em piscina de resort e deixa três pessoas feridas em formiga. Bombeiros resgatam cobra em porta de agência bancária em Piuí. Temporal mata duas pessoas e deixa outras desaparecidas no interior de Minas, cidade está ilhada. São José da Barra, aqui próximo a Piuí, está há três semanas sem confirmar novos casos de covid-dezenove. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Muito bom dia pra você, são oito horas e trinta e dois minutos, começando esta edição do Jornal da Onda de hoje, com muita alegria, muita felicidade, porque esta semana o Jornal da Onda completa três anos no ar, levando informação, notícia e prestação de serviço para você, ouvinte, que acompanha o nosso noticiário. Ontem, domingo, dia vinte e um de fevereiro, completou-se três anos, completaram-se três anos do Jornal da Onda. Então, pra nós, é motivo de muita alegria estar aqui, registrando este momento. E desde já, agradecemos a todos vocês que acompanham o Jornal no FM, cem vírgula três, nos aplicativos, nas redes sociais, durante esse tempo todo. E, vida longa ao Jornal da Onda. Vamos falar mais sobre isso ao longo da nossa programação. E começamos com a boa notícia, né? Pela terceira semana seguida, o número de recuperados da covid-dezenove aqui em Piuí, foi maior que o número de positivados. O número de pessoas recuperadas vem superando o número de casos positivos de covid-dezenove em Piuí. Nessa última semana, de quinze a vinte e um de fevereiro, o número também, os números também foram animadores. Conforme apurou o Jornal da Onda, nessa última semana, trinta e seis pessoas apareceram recuperadas da covid-de-de-zenove em Piuí. No boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo período, foram registrados dezenove pessoas infectadas com o vírus. Na semana que passou, a Secretaria de Saúde de Piuí realizou cento e setenta e nove exames de covid. A situação atual do coronavírus no município hoje é a seguinte. Trezentas e oito pessoas estão tratando a doença em casa. Seis pessoas seguem internadas, sendo duas na Santa Casa de Piuí e quatro em outros hospitais fora do município. Trezentos, trezentas e oitenta e duas pessoas são monitoradas com suspeita da doença. Uma pessoa está internada na Santa Casa de Piuí e outra em Passos, também com suspeita da doença. Segundo a Secretaria de Saúde do município, dois óbitos ocorridos nessa última semana estão sendo investigados se a causa foi em decorrência da covid-dezenove. Oito e trinta e cinco e por falar no coronavírus, a micro região de Piuí segue na onda vermelha. A Secretaria de Saúde de Piuí informou nesse sábado vinte de fevereiro que Capitólio, Doresópolis, Pimenta, Piuí, São Roque de Minas e Vargem Bonita continuam na onda vermelha do programa Minas Consciente. Com isso, continua valendo o decreto em vigência, com as medidas de acordo com a realidade de cada município. Nessa semana passada, o governo de Minas divulgou que a macro região de Passos e a macro região sul avançaram para a onda amarela. Ao Jornal da Onda, a secretária Rosângela Guerra informou que nesta segunda-feira, hoje, as autoridades de saúde dos municípios aqui da região vão se reunir para discutir o cenário atual da pandemia. Abre aspas, continuamos com toda a cautela em nossas medidas de enfrentamento da covid-dezenove. Por isso, permanecemos na onda vermelha. Fecha aspas, disse a secretária. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Bem, são oito horas e trinta e seis minutos. Lauro Salasso está aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Muito bem, nós estamos falando aí que, graças a Deus, os números em Piuí aqui na região vêm diminuindo cada dia e isso é uma sinalização muito positiva. Agora, tem outras regiões do estado de Minas e de outros estados que estão em situações mais preocupantes. O caso de Minas Gerais, que traz a maior preocupação do governo do estado, é em relação ao município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A situação da covid tem avançado significativamente e as autoridades impuseram restrições para diminuir este avanço. É isso, Edgar, o município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, endureceu as medidas restritivas no enfrentamento da covid-dezenove. No último sábado, dia vinte, começou a valer decreto que autoriza o funcionamento das atividades econômicas consideradas essenciais. Uberlândia já registrou novecentos e quarenta e seis mortes e a ocupação de leitos nos hospitais chegou a nível alarmante. A ocupação geral dos leitos de terapia intensiva administrados pela prefeitura Uberlandense está em noventa e cinco por cento. O percentual é o mesmo das vagas destinadas aos infectados pela covid-dezenove. Em dezenove dias de fevereiro, a cidade já registra mais mortes por covid-dezenove que as setenta e três contabilizadas durante todo o mês de janeiro. Pelas redes sociais, o prefeito Odelmo Leão, do PP, disse que o endurecimento das restrições é fruto dos casos oriundos das festas promovidas entre o fim de dezembro e o início de janeiro. Ele disse, nós pedimos, nós falamos, alertamos sobre as aglomerações em festas de fim de ano, alertamos sobre viagens de férias, comunicamos tudo pra vocês. Ninguém gostaria de estar passando por tudo isso de novo, mas enquanto não nos conscientizarmos que esta doença é grave, que ela mata, que ainda não temos vacina suficiente para todos, enquanto não nos resguardarmos, não usarmos máscara, evitarmos aglomerações, nada vai adiantar. Sem a ajuda de cada um, de cada indivíduo, jamais conseguiremos vencer. Muito bem, lamentável, né, que Uberlândia possa superar essa crise diante da covid-dezenove. Agora, o que chama atenção também no cenário nacional e aqui no estado de São Paulo, é a cidade de Araraquara, que determinou sessenta dias de reclusão pra todos para evitar o avanço da covid, Laura. Sim, quase um lockdown, Edgar. Após ficar com UTIs lotadas por seis dias com escalada de casos de covid-dezenove, Araraquara, São Paulo, iniciou neste domingo, dia vinte e um, às doze horas, uma quarentena total de mais de sessenta horas, com restrições mais severas de impostas desde o início da pandemia. Pelas novas regras, até às vinte e três e cinquenta e nove de terça-feira, dia vinte e três, está proibida a circulação de carros e pessoas no município, exceto para trabalhar para atendimento médico e para compra de medicamentos. Além disso, fecham serviços considerados essenciais, como bancos, supermercados e postos de combustíveis, e o transporte público não opera. A cidade soma cento e setenta e uma mortes pela doença e treze mil quatrocentos e cinquenta e quatro casos desde o início da pandemia, com alta nos últimos dias. Neste domingo, a ocupação de leitos de UTI caiu pela primeira vez em seis dias, mas continua alta, noventa e oito por cento. A prefeitura classifica o novo movimento de restrições como um lockdown, expressão em inglês que significa, na tradução literal, um confinamento ou fechamento total. Américo Brasiliense e Santa Lúcia, que ficam na mesma região, também terão as medidas. Bem, eu peço perdão que eu disse sessenta dias, na verdade são sessenta horas. São sessenta horas. De restrições, para tentar combater aí, diminuir a situação e também o número de leitos lá dos hospitais estão na sua capacidade quase que máxima. Então, são sessenta horas. Laura, por outro lado, aqui na região nossa, do sul de Minas, tem uma notícia boa. A cidade aqui, bem próxima da gente, São José da Barra, está há três semanas sem confirmar novos casos de covid-dezenove. Sim, Edgar, em contrapartida, o município de São José da Barra está há três semanas sem registrar novos casos de covid-dezenove. Até o momento desta publicação, a cidade de quase sete vírgula cinco mil habitantes possui cento e noventa e um casos confirmados da doença e duas mortes. Os dois últimos casos foram registrados no dia vinte e nove de janeiro. A cidade, que é banhada pelo Lago de Furnas, faz parte do circuito da Serra da Canastra e é sede da hidrelétrica de Furnas, que recebe muitos visitantes para turismo e trabalho. Mesmo com a grande movimentação de pessoas, a prefeitura afirmou que o município está há vinte e dois dias sem registrar novos casos e cinco pessoas com sintomas leves aguardam o resultado dos exames. O nosso município é pequeno, então a gente não tem suporte para manter ele aqui e precisamos transferir para outras cidades. Por isso, a gente tem um pessoal que monitora todos os dias a ocupação de leitos, temos o nosso boletim que a gente controla se está tendo aumento e confirmação de novos casos, explicou o secretário de saúde, Paulo Renato Gomes. A cidade está na onda vermelha do programa Minas Consciente. Além disso, a prefeitura restringiu o funcionamento de comércios, bares, restaurantes e atrativos turísticos. Para a prefeitura, a ajuda da população tem feito a diferença no controle da pandemia. A gente tem uma rotatividade muito grande de turistas no município. A população nos ajuda bastante, que é o mais importante. Sem a ajuda das pessoas, a gente não consegue enfrentar a pandemia, disse Paulo. Laura, muito obrigado pelas suas informações. Mas antes de você ir, eu quero ouvir aqui um ouvinte que mandou a mensagem dos três anos do Jornal da Onda. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Ligar. Vocês são de parabéns com o Jornal da Onda Oeste. Onde eu estou, sempre estou ouvindo vocês no rádio aqui. Trabalho na escrava de pedreiro. Sou o Zéio Pedreiro. Parabéns pra vocês. Continuem sempre assim. É jornalismo maravilhoso que vocês são. Muito obrigado. Tchau. Tá certo. Tá aí os ouvintes mandando as mensagens aí dos três anos do Jornal da Onda. Laura, três anos. Três anos de Jornal da Onda, Edgar. Olha, é por isso que eu preparei, junto com a nossa equipe do jornalismo da Onda Oeste FM, preparei um questionário com perguntas pra vocês, ouvintes, nos ajudarem a melhorar o jornal. Já está disponibilizado na nossa página do Facebook, Onda Oeste FM Oficial. E quem quiser responder, é só ir lá, rapidinho, anônimo. É muito simples. E você vai ajudar a gente a melhorar cada vez mais esse jornal que está aqui há três anos com você. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o nosso telefone do jornalismo, aqui na rádio, ou comigo pelo meu celular particular. Vou voltar em nove, nove, eh, nove, perdão. Vou repetir o meu celular. Nove, nove, quatro, oito, setenta, sessenta. Ok, Laura. Então, se alguém quiser mais mandar aí mensagens, a gente quer saber de onde você está ouvindo o Jornal da Onda, como que você ouve o Jornal da Onda, se é no seu trabalho, na sua casa, fazendo as suas atividades, se é pelo Facebook, pelo rádio convencional, mande pra nós um áudio, dizendo o seu nome, né, o seu bairro, a sua cidade, e como que você acostuma acompanhar as notícias do Jornal da Onda. Só pra gente interagir com você durante essa semana toda, nós vamos mandar aqui soltar durante o jornal as mensagens dos nossos ouvintes. Laura, excelente dia pra você, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, Edgar, um excelente dia para todos, e espero que vocês mandem esses áudios pra gente e respondam o nosso questionário pra poder ajudar a melhorar esse jornal e conhecermos vocês melhor. Muito obrigada. Muito bem, lembrando que você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo pelo celular do jornalismo da Onda Oeste FM, que é um nove noventa e oito dezesseis dez zero três. Nove noventa e oito dezesseis dez zero três. Muito bem, oito e quarenta e seis, a Santa Casa de Piuí divulgou um comunicado neste final de semana sobre uma fake news, em que apontava a Santa Casa recebendo valores por cada morte de covid-dezenove. A direção da Santa Casa de Piuí reforçou a informação de que a instituição não recebe nada por mortes registradas por covid-dezenove. Em nota divulgada, o hospital diz que foi registrado na ouvidoria do hospital que uma pessoa estaria divulgando nas redes sociais e em grupos de WhatsApp que a Santa Casa de Piuí recebe dezoito mil reais por cada morte de covid-dezenove. Abre aspas, informamos mais uma vez que isso é uma alegação caluniosa e que dessa vez será apurada através dos meios legais pertinentes até a punição das pessoas envolvidas que já foram identificadas. Fecha aspas, diz a nota da Santa Casa. A diretoria da Santa Casa de Piuí esclarece ainda que segue o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde. Abre aspas, em razão da pandemia, sintomas gripais devem ser tratados como suspeitos de covid-dezenove. Fecha aspas. A direção do hospital piuiense afirma que essa escolha não é do hospital e pede cautela nas divulgações de informações relativas a covid-dezenove. A nota disse o seguinte, orientamos, ou melhor, devemos nos informar nos meios adequados ao invés de publicar calúnias nas redes sociais ou então acusar e provar suas alegações. Fecha aspas, disse a nota da Santa Casa de Piuí. Jornal da Onda, você, próximo da notícia. Oito e quarenta e oito, os servidores da Câmara de Piuí e também da Prefeitura tiveram reajuste de quatro vírgula cinquenta e dois por cento. Os vereadores de Piuí aprovaram reajuste anual do salário dos servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal. O percentual foi igual a quatro e cinquenta e dois por cento para ambos. De acordo com a Prefeitura, a recomposição salarial foi calculada com base na inflação apurada pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que fechou dois mil e vinte na variação em quatro vírgula cinquenta e dois por cento, percentual proposto no projeto de lei. Com reajuste, a folha de pagamento dos mil duzentos e oitenta servidores da Prefeitura sobe de três vírgula sete milhões de reais para três vírgula nove milhões de reais por mês. Na Câmara, a folha mensal sobe de cento e vinte e cinco mil para cento e trinta e um mil reais. O salário mínimo pago ao servidor público subiu de mil e cinquenta e um e setenta e nove para mil e cem reais. equiparado com o mínimo nacional. O salário máximo entre os servidores é de um médico no valor de doze mil e trinta e dois reais. Os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores não tiveram o reajuste e seguem com os mesmos vencimentos. O prefeito, o salário do prefeito de Piuí é de vinte mil reais cento e sessenta e quatro vinte mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos. O salário do vice-prefeito de Piuí é de seis mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos. E o salário de um vereador em Piuí é de cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos. Oito e cinquenta, a prefeitura prorrogou o prazo do pagamento das taxas de alvará e fiscalização. As taxas de alvará de localização e fiscalização de funcionamento do exercício de dois mil e vinte e um foram prorrogados para o dia trinta de abril. O pagamento agora será no dia trinta de abril, abril. Um fôlego para comerciantes e prestadores de serviços que terão mais três meses para quitar os tributos. Geralmente, esses impostos têm vencimento no primeiro mês do ano. O adiamento foi proposto pela Associação Comercial e Empresarial de Piuí. O motivo é o impacto financeiro advindo das medidas de enfrentamento da covid-dezenove, como restrições de funcionamento e fechamento de alguns setores da economia, como já ocorreu em Piuí. O prefeito Paulo César Vaz enviou o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores solicitando a prorrogação. Sendo o prefeito o pedido original da Associação Comercial e Empresarial, a isenção dos impostos. Não é possível isentar os impostos, pois não há previsão legal na lei de diretrizes orçamentárias. Assim, a renúncia de receita obrigaria o município a fazer compensação com aumento de alíquotas, o que não nos parece lógico diante do atual cenário, disse o prefeito Paulo César Vaz. Conforme o Jornal da Onda apurou, o contribuinte que ainda não pagou o seu tributo, pode comparecer na prefeitura e solicitar a nova guia com vencimento para trinta de abril deste ano. São oito e cinquenta e dois, a Roseli Amorim está aqui. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Roseli, a gente começa falando de um caso que ocorreu na tarde de sábado, os bombeiros, os bombeiros de Piuí fizeram o resgate de uma cobra na porta de uma agência bancária aqui em Piuí. Então, Edgar, isso mesmo. No sábado, por volta de meio dia e trinta, militares do corpo de bombeiros de Piuí foram informados da presença de uma cobra na rua Nossa Senhora do Livramento, próximo à Praça Francisco Campos. O animal da espécie Jararaca, de um metro, estava no passeio de uma agência bancária. O animal foi recolhido e devolvido ao seu habitat. Muito bem, Roseli, um caso que chamou atenção também, um avião monomotor caiu em uma piscina de um resort e deixou três pessoas feridas em formiga. Foi nesse sábado. É, assustador, né? E, mas, graças a Deus, sem vítimas fatais, né, Edgar? A queda de um avião monomotor na piscina de um resort às margens do lago de Funas, em formiga, deixou três pessoas com ferimentos leves na tarde deste sábado vinte. De acordo com os bombeiros, as vítimas são o piloto de quarenta e três anos e dois passageiros, uma mulher de trinta e cinco anos e uma pessoa do sexo masculino cuja idade não foi divulgada. O avião monomotor sobrevoava o lago de Funas quando segundo informações do piloto registrou uma falha no motor e caiu. As vítimas tiveram ferimentos leves, contudo, os militares disseram que o piloto chegou a ficar desacordado por alguns instantes, mas recobrou a consciência. Nenhum hóspede ou funcionário do estabelecimento se feriu. O G1 teve acesso a imagens que circulam na internet de autoria desconhecida, mas que foram confirmadas pelo corpo de bombeiros como sendo do acidente. O piloto contou aos militares que atenderam a ocorrência que saiu de Pará de Minas e fez uma escala no aeroporto do resort Furnas Parques Furnas Parque para embarcar os dois passageiros que iriam para o município de Bragança Paulista em São Paulo. Ao decolar com a aeronave da pista do resort, ele sentiu que o monomotor perdeu sustentação e acabou caindo na piscina do hotel. O resgate às vítimas foi rápido e realizado segundo os bombeiros por hóspedes e funcionários do empreendimento. Quando os militares chegaram ao resort, os três já estavam do lado de fora da piscina. O piloto apresentava escoriações na face e ferimentos na perna direita. A mulher também teve escoriações na face. A terceira vítima apresentava suspeita de fratura no pé direito. Duas das vítimas foram conduzidas pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro de formiga. A terceira vítima foi socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e encaminhada para a Santa Casa de Município. Ela estava consciente com possível luxação no tornozelo. Um grande susto. Uma matéria que teve um acontecimento que teve repercussão nacional. Graças a Deus, sem vítima fatal e tudo tranquilo. Isso mesmo. Bem, Roseli, eh, o que tá chamando atenção também é as fortes chuvas em algumas regiões do estado de Minas Gerais. Um temporal matou duas pessoas e deixou outras desaparecidas no interior de Minas Gerais. Isso ocorreu na cidade de Santa Maria do Itabira, que fica a cento e quarenta quilômetros de Belo Horizonte, próximo a a Itabira, né? Fica ali bem próximo. E nós temos o vídeo aí, enquanto você vai trazendo a notícia, as pessoas vão acompanhando aqui pelo Facebook as cenas dramáticas que a população está vivendo lá. Ok, Edgar, Santa Maria do Itabira, ela fica na região central do estado, como você disse, a cento e quarenta quilômetros de Belo Horizonte. Na madrugada deste domingo, vinte e um, eh, deixou a cidade literalmente embaixo da água esse temporal, com vários bairros ilhados. Segundo informações da prefeitura, esta foi a maior chuva da, foi a maior chuva na cidade dos últimos cinquenta anos. Além do transbordamento do rio, houve também deslizamento de terra em que várias casas desabaram e foram soterradas. Segundo moradores, duas pessoas já foram resgatadas, mas quatro continuam soterradas. O corpo de bombeiros confirmou a morte de duas pessoas. Há pessoas desaparecidas, entre elas, uma criança. A MG um dois nove, que dá acesso à cidade, tem um ponto de interdição. Uma aeronave dos bombeiros do governador Valadares realizou transporte de militares de Itabira até o município de Santa Maria de Itabira e estão realizando atendimento à população. O governador do estado, Romeu Zema, ordenou que a defesa civil estadual e a polícia militar fossem até a cidade. Um caminhão com ajuda humanitária, com kits de higiene e colchões também foram para a cidade. Muito triste. Outra situação triste que está ocorrendo no Brasil é no Acre, né? No estado do Acre, também a cidade está de, algumas cidades estão debaixo d'água, a população vem enfrentando uma situação terrível lá com as fortes chuvas. Também ontem assistindo o noticiário da televisão, eh cidades do dos Estados Unidos, a nevasca, grande nevasca e as pessoas também sofrendo com isso. É o clima dando a resposta. É. Roseli, vamos agora para a previsão do tempo com a Amanda Sampaio e daqui a pouquinho a gente volta falando dos três anos do Jornal da Onda. A zona de convergência do Atlântico Sul perde força sobre o sudeste nesta segunda-feira, mas o excesso de calor e a alta umidade ainda vão provocar pancadas de chuva na região. De forma geral, o sol aparece forte em todo o sudeste pela manhã e as temperaturas sobem rápido. Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva isoladas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em áreas do litoral norte paulista, Vale do Paraíba e nas proximidades de Minas Gerais. O tempo continua firme na Baixada Santista, na região da capital e nas demais áreas paulistas. A mínima prevista em São Paulo é de dezoito, máxima de vinte e oito graus e em BH mínima de dezessete, máxima de vinte e oito graus. A previsão do tempo agora para a Piuí região. Para esta segunda-feira, vinte e dois de fevereiro, a previsão para Piuí região é de sol, aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão para esta segunda-feira é de oito milímetros, a temperatura varia de dezessete a trinta graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e quatro a noventa e oito por cento. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra a sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção, porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número cinquenta e quatro, anexo a Santa Casa. Telefone trinta e sete, três três sete um, nove cinco, onze. Celular zap trinta e sete, nove, 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 meia cinco, zero, dois, zero, zero. Atendemos todos os convênios, coleta domiciliar no conforto do seu. Muito bem, são nove horas e um minuto de volta com o Jornal da Onda. Roseli, três anos de J.O. É, Edgar, não são dez, não são vinte, não são cem anos, mas são três anos de referência, né, Edgar? Graças a Deus e o Jornal da Onda, o J.O. se aprimorando a cada dia mais. Nós pegamos essa, reduzindo o Jornal da Onda pra J.O. É, com a Vera, né? A nossa ouvinte. Isso, nossa ouvinte assida. Ela sempre fala, é, Roseli Amorim do J.O. e todos do J.O. e e pegou, né? Vai pegar o J.O. Mas muito bem, Jonas, quem quem fala com a gente aí? Qual ouvinte fala com a gente aí? Aproveitar o áudio da Vera, então. Vamos lá, vamos ouvi-la. Bom dia, jornalismo brilhante da Onda Oeste, meu nome é Vera Oliveira Rocha e eu falo do bairro Jardim América. Nossa, eu queria dizer pra vocês que eu sou apaixonada pelo J.O. Olha que eu já vim de uma cidade grande, que é o Rio, depois pra Niterói e eu nunca vi um profissionalismo da altura que vocês têm, entendeu? Então, eu sou apaixonada, eu não consigo viver sem ouvir vocês. Nem que seja pelo aplicativo, quando dá problema nos rádios que eu tenho, eu tenho dois. Um, três e um, e um portátil. Japonesa instalou pra mim o aplicativo, eu ouço o aplicativo, nossa, vocês são fantásticos. Logicamente que eu gosto de todos os jornalistas, mas eu sou apaixonada por Roseli Amorim. O trabalho dela é excelente, mas o trabalho de Laura, o trabalho de Edgar e o trabalho de Jona também tem. É como se fosse, vocês têm vários irmãos, né? Tem uns que você tem mais simpatia, né? Então, o meu é Roseli Amorim, entendeu? Mas o J.O. pra mim é perfeito, eu não troco de estação. Eu até tô querendo que eu me mude, mas eu não me mudo daqui, eu vou ficar em pio e porque eu não abro mão do J.O. E vocês são fantásticos. Competência, profissionalismo, é mil e três. Ih, gente, vou ter que parar de gravar que tá chamando o interfone. Fica com Jesus, eu disse, ele passa nada, embaração, abração pra todos do J.O. Valeu, fui. A Vera sendo a Vera, nessa simpatia de pessoa, de ouvinte, que sempre tá com a gente na programação. Muito obrigado, Vera, pelo carinho. Roseli. Obrigada, Vera. Você mora no nosso coração e você também faz parte do J.O. Com certeza. É verdade, o J.O. foi ela que implantou aqui. J.O. Isso mesmo. Reduzindo o Jornal da Onda pra J.O. Um abração pra Vera, pra mãe dela, que estão sempre aí ouvindo o nosso programa. Antes do próximo áudio, Edgar, eu gostaria de mandar um abraço pro senhor Didilo, lá da rua Jorge Bruno, ele que nos ligou, eh, elogiando também o jornal e disse que espera às oito e meia da manhã pra poder ligar o radinho e ouvir nossas notícias. Ele é associado da Associação dos Santos Reis e nos deseja muitas bênçãos. Muito obrigada, senhor Didilo e ele disse que quer conhecer você, viu, Edgar? Falei pra ele vir aqui tomar um cafezinho com a gente. Será um prazer. Um abraço pro senhor, muito obrigado pela companhia de sempre, tá bom? Será bem-vindo aqui, pode vir cá que a gente toma um café juntos. Nove e quatro quatro, Roseli, quem quiser mandar mais áudio, participação? Sim, mande para o nove nove oito dez seis dez zero três e a gente vai colocar aqui no nosso jornal a sua participação, pode ser, não precisa ser só elogios, né, Edgar? Sim. Pode ser também críticas, eh, como a Laura disse, ela tem, tá fazendo aí um questionário, você pode também responder e fazendo as críticas, onde que a gente pode aprimorar mais o Jornal da Onda, pra esses próximos anos que vão vir aí, que a gente espera que seja de notícias boas, né? Porque infelizmente só notícias boas que não tem jeito, né? Mas a maioria que seja. Bem, a gente traz aí um apurado, né? Um apanhado de do que acontece na cidade, na região, no Brasil e no mundo. Então, é muito importante que você disse, eh, pode dar um puxãozinho de orelha ali também, não tem problema não. Olha, eu acho que assim ficaria melhor, minha sugestão é essa, eh, às vezes vocês estão deixando de falar sobre determinado assunto, mande pra nós, queremos ouvir também isso, porque nós queremos fazer um jornal cada dia melhor para você, ouvinte do Jornal da Onda, não nos importamos com críticas construtivas de maneira alguma, pelo contrário, queremos recebê-las sempre. Ok, Roseli? Isso, tem também, Edgar, eu quero mandar um abraço pra dona Nina Doresópolis, pra Nina de Doresópolis, ela que disse que parabéns a todos que fazem parte do jornal, tô sempre ligada na rádio, ouço todos os dias, abraços a toda a equipe. Muito obrigada, Nina, continue sempre com a gente, então, na audiência do Jornal da Onda e de toda a programação da Rádio Onda Oeste. Roseli, muito obrigado pelas suas informações, excelente dia, boa semana pra você. Obrigada eu, bom dia, Edgar, boa semana a todos, bom dia. Nove e seis, vamos ouvir o comentário do Alexandre Garcia, Jonathan. Bom dia, novo presidente da Petrobras. Olha, esse general Silvio Iluna fez uma revolução na Itaipu Binacional. Em cinco dias, ele ficou lá dois anos, em cinco dias ele já transferiu toda a diretoria que tava em Curitiba e fechou o escritório de Curitiba pra Foz do Iguaçu. Itaipu revê, refez os acordos com o Paraguai pra deixar de ficar pagando, eu digo pagando injustamente muita coisa. Cortou todas as despesas, os patrocínios, aquele dinheirinho que ia pros amigos da política, né? Isso tudo cortou. Sobrou dinheiro pra estimular uma nova ponte, praticamente novo aeroporto, uma rodovia BR, toda a região foi beneficiada, hospital, escola, uma revolução. E agora espera-se que na Petrobras ele faça algo semelhante, porque a Petrobras tem que reconsiderar a sua origem, pra que ela existe, pra que ela foi feita, só pra satisfazer o mercado? Não, não é isso. Petrobras não é uma empresa offshore, é uma empresa brasileira e não é só caminhoneiro, não, como disse o presidente que vai sair, não é só caminhoneiro, é toda a cadeia produtiva depende de combustível, toda a agropecuária brasileira, todas as passagens de ônibus urbano ou interestadual, todos os automóveis, caminhões, veículos que rodam, todos os tratores e tudo isso tem consequência em tudo que a gente come. Então é uma cadeia produtiva muito ampla que tem que ser considerada. Ora, se até a empresa privada tem sua função social, seu compromisso social, tá na hora de não trocar a política que que deu certo, política de preços, foi muito boa pra Petrobras, mas discutir esse assunto e sua função social, isso sim. Ah, mas é um general, meu Deus do céu, o Vargas quando criou a Petrobras, botou um general, o JK botou um general, o Jango botou um general, o Castelo botou um general, no Médici botou um general, o Sarney botou um coronel, o Collor não botou nenhum, mas teve cinco presidentes no curto espaço de tempo. Já a Lula botou um presidente do PT e botou deputado do do PT, a Dilma botou o Aldemir Bendini que acabou sendo preso. Então, vamos esperar o que o que vai acontecer, eu tenho certeza que a Petrobras vai melhorar sua função social e vai manter a sua sanidade econômica e financeira. Não dá pra gente depender da diarreia de um príncipe saudita que altera o preço do petróleo, que subiu setenta por cento de novembro pra cá por especulação e que tudo isso vai estourar no bolso do brasileiro ao comprar alimento ou a pagar passagem de ônibus. De Brasília, Alexandre García. Nove horas e nove minutos. Aquele abraço, aquele bom dia especial, a Maria Marlene Silva, parabéns, Jornal da Onda, que vocês continuem maravilhosos, muito bom, bênçãos, bênçãos pra nós todos, amém, amém, amém. Ok, Maria, a Marlene Yoshimoto também, bom dia, parabéns pelos três anos do jornal, Maria Laura Costa, bom dia a todos, a Denise Ostalácio Faria, bom dia Edgar Roseli, parabéns a todos da Rádio Ando Oeste, aqui em casa assistimos todos os dias, obrigado Denise. Elaine Galdino, bom dia a todos, a TT Silva, Terezinha Silva de Capitólio, parabéns pelo JO, vocês são maravilhosos, obrigado Terezinha. Maria Helena Miranda, esse jornal é excelente, um abraço. Deixa eu ver quem mais com a gente aqui, a Lucília Fátima Vaz, parabéns pelos três anos do jornal, um abraço a todos. Eneida Ferreira, bom dia, o Eduardo Soares de Mela também tá com a gente, bom dia, Eliana Rodrigues, parabéns para o Jornal da Onda, estamos juntos, obrigado, Dalvo Oliveira, Irani Bento, bom dia a todos, bom trabalho, obrigado, a Maria Expedito, estou junto com vocês, obrigado Maria. Vilma Berigo, bom dia e feliz semana a todos da Onda Oeste, obrigado Vilma. Maria Aparecida Silva, bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos, obrigado. Quênio, também tá com a gente, bom dia, Fran Camila, a Edna Aparecida Silva, parabéns a toda a equipe da Onda Oeste, vocês são merecedores de todo sucesso, obrigado Edna. Quem tá com a gente também, a Rosa Maria, parabéns a todos da Onda Oeste pelo belo trabalho de jornalismo. João Augusto, bom dia a todos do jornal e a todos os ouvintes, a Oscarina Mota, parabéns ao Jornal da Onda e que Deus abençoe a toda a equipe por esse trabalho sério e informativo, feliz aniversário, obrigado Oscarina. A Dária Moreira também com a gente, Dalva Rosa Santos, Ondoeste FM, sempre assistindo vocês no trabalho, sou de Capitólio, moro em Passos, Minas Gerais, parabéns, Deus abençoe sempre vocês. Minha conterrânea Dalva, um abraço, a Nilza Terra também com a gente, a Maria Costa, parabéns a todos pelos três anos de notícias de muita qualidade, Deus abençoe vocês sempre, muito obrigado, Lena Pereira, Alessandro Coutinho, a Delma Alves, parabéns, vocês são são os melhores, obrigado Delma, Eunice Alves, vejo todos os dias e é muito bom, obrigado Eunice. A Lília Antônio Batista tá dizendo aqui, estou em Bacabal, a Lília está lá no Maranhão, é isso Lília? Tá muito longe Lília, mas já está voltando, né Lília? Tá lá no Maranhão e tá dizendo que volta amanhã pra Minas, seja bem-vinda, boa viagem. A Silvana Moreira, bom dia, lá em Paulínia, em São Paulo, acompanhando o jornal, Oliver Cidonizete, bom dia a todos vocês, parabéns a vocês, melhor jornal da região, obrigado Oliver Cidonizete, Rosinha Ferreira, a Vera Gomes também, bom dia, quem mais? A Aparecida Maria, bom dia a todos da Ondoeste, parabéns pelo belíssimo programa, tomei gosto de assistir todos os dias, obrigado, uma ótima segunda-feira, um forte abraço, obrigado Aparecida. Marisete Alves, bom dia, eu ouço todos os dias e o melhor jornal eh do dia, muito obrigado Marisete. A Nilza Rezende, Valdecira Divino, bom dia a todos da Ondoeste, parabéns pelos três anos de jornalismo. Leila Dias, Maria Faria, a Helen Bambirra, Deus Délia Ribeiro, bom dia, parabéns pelo trabalho, obrigado. Denilza Rosa, bom dia, obrigado por nos manter informado. A Nilza Oliveira também com a gente, a Rosilene Oliveira, bom dia, parabéns a toda equipe da Ondoeste, Deus derrame bênçãos grandiosas, obrigado Rosilene, pra você também e sua família. José Orlando Ferraz, Laurita Guimarães, bom dia Laurita, Glaucia Maria, Isaías Mota, a Terezinha Rodrigues Melo, também com a gente, Cristina Oliveira, Joelma Ferreira, bom dia a todos vocês da Onda, Érica Faria, bom dia, José Afonso, Maria Amélia Vieira, quem mais com a gente, Jonathan? Eu queria fazer só uma diferença também, Diga, é que nós estamos com o jornal, completando três anos e estamos completando seis anos a nossa transmissão da missa da família aos domingos também pelo rádio e também pela internet, realmente agora, né? Que bacana, realmente, parabéns aí a a paróquia, a Ondoeste, que faz esse trabalho maravilhoso aí de levar a palavra de Deus aos lares eh de Piuí, de toda a região. A Kelly Miranda, bom dia, parabéns a toda a equipe do Jornal da Onda, eh quem mais? A Nilma, Lima Costa, parabéns a equipe do J.O., muito sucesso, obrigado. Deilon Vilela, abraço Edgar, grande Deilon, tá nos Estados Unidos ainda, Deilo, um abraço, Capitolino, Conterrâneo, tudo de bom pra você aí. A Marta Santos, o ele tá tá dizendo aqui, tô aqui em Boston, tô ouvindo vocês, Deilon, grande amigo, Capitolino, tá lá nos Estados Unidos, em Boston e acompanhando lá as notícias. Um abraço, que Deus abençoe aí todos vocês, a família aí. Tem muita gente aqui de Piuí também que mora lá, lá nos Estados Unidos e que também sempre tá lá no aplicativo, sempre tá aqui ouvindo e vendo a gente, isso é bom. Tá certo. Jonathan, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, feliz três anos pra nós e pra vocês, compartilha das melhores notícias, as notícias boas, as notícias ruins e vamos junto. Isso, vai mandando o seu áudio, né? Dizendo pra nós de onde você acompanha o Jornal da Onda, como você ouve, manda sua mensagem eh pelo telefone nove noventa e oito dezesseis dez zero três nove noventa e oito dezesseis dez zero três. Nosso desejo como sempre é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, excelente e abençoada segunda-feira pra todos nós. Uma semana produtiva também com muitas bençãos. Até amanhã, terça às oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Jornal da Onda. Onda, você ouviu, você ouviu,